Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando 80, bolas numeradas de 01 a 80. O sorteio da Timmania começando. Boa sorte pra vocês, estamos na torcida. Bola rosa, 26. Rosa número 26. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Na sequência da Timmania tem Loto Fácil com o prêmio acumulado. Já pensou? Bola marrom, 54. Marrom número 54. Foram sorteados três números, faltam quatro. Você ainda tem chances. Bola vermelha, 61. Vermelha número 61. Você é atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola verde, 13. Verde número 13. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte. Agora, Timmania. Bola azul, 25. Azul número 25. E agora o sétimo e último número da Timmania. Vem sorte, vem sorte. Bola cinza, 68. Cinza, número 68. As sete dezenas sorteadas no concurso 2037 da Timmania foram 26, 08, 54, 61, 13, 25 e 68. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora passaremos ao procedimento necessário para a segunda etapa do sorteio da Timmania. O reabastecimento do suporte em cima do globo número 5. Vou convidar o Diogo, nosso colega da Caixa, ela e nossa garota da sorte. As dezenas sorteadas na Timmania serão recolhidas, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 5. Lembrando, para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Procedimento realizado. Muito bem. Você tem mais uma chance de ganhar na Timmania. Passaremos agora ao sorteio do time do coração, globo ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Bola amarela, 52. Amarela número 52. E o time do coração é Londrina do Paraná. Londrina do Paraná é o time do coração. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Um por vez, por gentileza. Os auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora sim, sorteio validado. Obrigado. Obrigado.